Música Enquanto passar juntamos todo mundo pra fazer festa A amizade de um bom amigo acalenta o coração Eu rezer como um amigo me dá inspiração Quem encontra um amigo, ganha um irmão Aproveite o tempo com alguém especial Minha gratidão foi encontrar você Nessa nossa vida, até da tristeza sorrimos todo dia Música O tempo passa tão depressa Que nem o tempo se percebe mais A gente sabe aproveitar O tempo não é favorável E por mais tempo nos afasta de quem amamos mais Vai passar E quando passar a gente vai sentar pra cantar E quando passar juntamos todo mundo pra fazer festa A amizade de um bom amigo acalenta o coração Eu rezer como um amigo me dá inspiração Quem encontra um amigo, ganha um irmão Aproveite o tempo com alguém especial Minha gratidão foi encontrar você E nessa nossa vida, até da tristeza sorrimos todo dia Vamos fazer do nosso tempo o melhor possível Nós vamos até o momento Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri